Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal beleza, hoje 10 de julho de 2000 e 23 Aqui nessa rampa, meu filho, os trabalhos estão a todo vapor, olha só Rapaziada focada com os trabalhos aqui Ô meu filho, como é que vai? Bom dia Você hoje não tá correndo em sua caminha não, pelo jeito Abração, Deus também Olha só, o povo, o povo tá aqui firme e forte aqui, meu filho Porque daqui a pouquinho A rapaziada, meu filho Vão colocar o concreto aqui, olha o mangote aí A troma de elefante aqui Colocou a troma de elefante aqui, meu filho Significa Que daqui a pouquinho Eles vão jogar um concreto aqui Sensacional Porque aqui é o seguinte, aqui você tá no jeito Aqui, tá no jeito Olha só Tá no jeito aqui, ó Parabéns a rapaziada Que são bão de serviço Aqui em cima O caminhão bomba O caminhão betoneira Todo mundo aqui, ó Paradinho aqui Para o povo colocar o concreto aqui, ó Top demais, hein Parabéns a rapaziada Que estão fazendo um belo trabalho aqui, vô Top demais, hein Olha só Caminhão bomba Caminhão betoneira Aqui Bastante tela Porque agora é o seguinte Os próximos passos É aqui, ó Nessa rampa aqui, ó Os próximos passos É aqui, ó Finalizar ela Para que o povo Vem colocando concreto também Do lado de cá Esse caminhãozinho parado aqui, ó É exatamente o caminhão Da rapaziada Que Faz o trabalho de Fazer o teste, né Do Do concreto Top Top Parabéns a rapaziada aí Parabéns pra eles Porque Estão aqui de cima Acompanhando Acompanhando Bem de pertinho Mas bem de pertinho mesmo Para que ocorra Tudo certo Conforme O combinado Aqui é a rapaziada Fazendo Fazer uma massa Aqui, ó Top demais Parabéns ao povo A obra aqui na arena Flui, mas flui fácil Flui, mas flui assim Que é uma beleza Aqui não tem conversa, não Olha só E aqui, ó Exatamente Onde eles Vão Focar mais com os trabalhos Aqui, ó Nessa rampa aqui, ó Para que daqui a pouco Eles vêm fazer o encaixe Dela aqui, ó No concreto Na passarela Sensacional E aqui a rapaziada Está aguardando Aqui, ó Daqui a pouquinho Começa a fazer a montagem Das formas E aí Eles vêm finalizando Top, viu Top Aqui, ó Para encaixar Exatamente aqui, ó Sensacional Aqui embaixo Nessa escada Deixa eu ver aqui Na escada A rapaziada Fizer a limpeza Aqui, onde vai fazer a escada E aí O próximo passo Também vai ser Essa escada aqui, ó Top demais Sensacional, rapaz Falta muito pouco Para que o povo Libera aqui Essa Essa escada Rampa pronta Falta só a escada Aqui agora Só falta essa escada Aqui embaixo Na Navia expressa É um detalhezinho Ali Outro aqui Aqui na Navia expressa Já está Bem dizer Pronto aqui, ó O que é isso aqui, meu filho? Isso aqui Deu trabalho Isso aqui O povo Aqui, meu filho Pelou com essa contenção Pelou Mas que pelou Assim, ó Aqui embaixo Tem um rapazinho O Andai Está aqui em cima Olha só Essa máquina Que está paradinha Aqui Porque Daqui a pouquinho O povo começa Essa máquina E aí É o povo Que faz aqui Esse furo E tal Que é trem Todo Furando essa contenção Essa contenção Aqui Falou com a cebo Deu canceira Meu filho Muita canceira Deu trabalho Demais Mas como que o povo Aqui é bom De serviço Liberou ela Demorou Mas liberou Parabéns Rapaziada Aqui em cima Estão preparando Aqui o Concreto Para daqui a pouquinho Colocar o concreto Na rampa Lá embaixo Do lado de cá Trava não Meu filho Atrasar a imagem Você me arrebenta Aqui na passarela Rapaziada Focada Com os trabalhos Também Olha o povo Aqui Bem aqui No cantinho Aqui Vamos chegar lá Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Aqui Estão preparando Aqui Para daqui a pouquinho Colocar a ferragem Daqui a pouquinho Vem finalizando Concreto Meu filho Top demais Então é isso aí Pessoal Inscreva-se Em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço Pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Meu filho Voltar pra cá Volta pra cá Milhão Um abraço A todos Amigas do YouTube Obrigado.